Fala pessoal Vortex aqui e bem vindo a mais um vídeo nesse vídeo vou estar continuando a série do Minecraft eu tenho novidades a primeira é que eu instalei o Renminimap versão 1.3.2 e também eu baixei uma skin olha ela é maneirinha rapidinho F5 olha olha o cara está na cabeça de vocês vamos continuar eu construi essa casa acho que eu não mostrei para vocês não casinha bem simples depois eu vou aprimorar ela eu coloquei um chão aqui de pedra lisa para ficar mais bonitinho e agora vamos matar aquele esqueleto lá rápido vem cá esqueleto pessoal provavelmente esse vídeo vai estar com uma intro nova ou no próximo vídeo que vai ser de Skyrim a intro nova está muito maneira vocês tem que ver tá muito chão tá muito chão calma deixa eu é bem básica porque eu que fiz ai me está me batendo ai esqueleto vem cá esqueleto morre morre maldito então é ah ta a intro é uma intro bem básica porque a primeira intro que eu faço que eu fiz eu passo um de Skype aqui deixar ele depois eu vejo depois eu vejo é calma ai vou fazer Banu Mil aqui para para acelerar a plantação aqui 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 tem quantos só mais um aqui tu 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 é um jeito de arranjar comida muito fácil esse semente muita semente meu deus vou plantar de novo aqui pessoal aquela toca aquela toca vai ficar como mina para a gente minerar achar diamantes que eu quero muito vamos ver se da pra fazer um arco aqui preciso de teia teia stick é assim vamos 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 baú pessoal não esqueçam de dar aquela visitada básica no canal do cheque e do cacaroto é é é isso aí vamos continuar aqui já estamos com uma flechinha só vamos acho que eu vou fazer uma picareta de ferro tenho aqui tenho aqui bastante ferro não cinco ferros vou fazer uma picareta vou fazer uma picareta aqui vou fazer uma picareta aqui opa agora sim agora vamos minerar 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 vou limpar isso aqui carvão é sempre bom né? muito bom muito bom desculpa depois eu limpo isso aqui vamos voltar vamos voltar vou deixar essa tocha aqui só pra vamos pegar a madeira pra terminar a casa vamos fazer aqui um machado caramba de pedra só tem uma pedra nossa tá bom vamos voltar tá escurecendo ah não é só neblina mesmo vamos aqui é ah tá aqui coloca aqui vamos lá pra cata madeira tem carinhas aqui vamos pegar a mão aqui tá melhor mais fácil pegar a madeira pega a madeira vamos aqui rápido contas oito pegar mais um pouquinho só pra garantir até que tá bom vamos lá vamos lá e já temos tábuas aqui já pessoal pessoal vou acabar o episódio por aqui se gostou do vídeo dá joinha e favorito se inscreva no canal um abraço e valeu tchau